Olá, gente! Muito bem, eu sou o Pedro e hoje no vídeo eu vou mostrar a minha câmera nova que eu ganhei de aniversário do meu filho e da minha tia. Obrigado, tio e minha tia. Beijo! Então, eu vou começar a gravar com ela. Vamos ver, vamos abrir e vamos ver o que tem de acessórios aqui dentro. Bora? Então, vamos lá. Abrindo. Abrindo. Tem a câmera e as tanqueiras. Um negócio de prender no pedestal, ou no tripé, pedestal, tripé, mesma coisa. E tem pedestal. Sabe aquele spot cell? Eu tenho um aqui. Nós vamos testar com ele a tela dele, tá? Depois a gente vai buscar aqui, ela vai buscar aqui no final do vídeo, beleza? Vou deixar aqui no cantinho. Vou deixar pra lembrar. Isso aqui é que se eu quebrar essa parte aqui, que isso aqui pode ser molhado, tá, gente? Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui? Então, pode ser trocado. Por esse aqui, que você quebrar, pode ser trocado ali. Então, agora, vamos começar, né? Gente, vocês puxam aqui em cima, vai pra lá, vai pra cá. Puxa aqui, vem aqui, abre aqui, e esse aqui é a proteção dele. E olha como é a câmera de verdade. Que bonitinho. Aqui é a tela, que bonitinho dela. E aqui eu vou começar a gravar com essa câmera aqui agora, tá, gente? Se a câmera não fica boa, eu dou uma edição aqui pelo notebook ou pelo meu PC. Alguma coisa. Mas, agora vamos continuar. Isso aqui eu aprendendo no capacete. Isso aqui é de esporte, então, aprendendo no capacete. Isso aqui também eu acho aprendendo no capacete. Também o capacete, outro no pedestal, eu acho. Isso aqui é o carregador. Vocês não podem carregar com outro carregador. Tem que ser sempre o mesmo carregador. Se você estragar essa frente, se você quiser colocar outra, pode queimar a sua câmera. Não é melhor. Mas, se você quiser arriscar, pode quebrar uma câmera, né? Só não deixar cair. Toma todo o seu cuidado do mundo. Pronto, tá? Se você tiver uma câmera dessa. E esse aqui é o... O carregador. Que... Não sei porque eu só tenho um desse nome, mas tá bem. Então, gente, isso aqui é um negócio de... Colocar, acho, um pedestal também. Isso aqui é... Pra prender em algum lugar. Ah, eu sei. Eu sei o que eu quero fazer. Pode... Não, não. Uma coisa tem que taxar aqui, hoje, gente. Uma copa tem que encaixar aqui. E esse aqui. Esse aqui é junto com esse aqui, ó. Dos dois juntos. Esse aqui é o paninho pra limpar a câmera aqui na frente, ó. Se ela tiver embaçada. Agora, toma mal. Depois, no final do vídeo, vamos ligá-la e vamos ver a qualidade dela. E eu estou quase caindo nessa cadeira com esse. Então, esse aqui é o paninho. Esse aqui é o... É uma corda pra prender no capacete, assim. Uma capacete pra você... Grava, né? O que você vai fazer na tua vida, pelo amor de Deus? Esse negócio aqui... Gente, vou abrir pra vocês verem. Isso aqui é a maioria pra você prender aqui. Você enrosqueia, enrosque, 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 enrosque. Isso aqui você prende ali. E pronto. Liga ali. Ó, tá ficando caindo. Então, você coloca aí. Ó, vamos ver. Mais fome. Eu tenho isso. Enrosque tudo aqui. É só montar depois. Aí, você não está com vontade de montar? Estou. Então, vamos ver isso aqui. Eu acho que é esse aqui. Eu estou rezando pra ser. É. Eu acho que é. É, né? Não, é mesmo. Eu preciso de três. Então, pode ser esse aqui. Pode ser. Pode ser. Então, vamos tentar, gente. Vamos tentar montar esse bagulho. Tá? Eu acho, né? Eu vou conseguir. Esse aqui, né? Olha. Eu acho que é esse aqui. Ah, eu sei. É pra você colocar a câmera assim? Não sei se eu vou colocar a câmera assim. Você tem que colocar um parafuso aqui que eu tenho que pegar. Aí você roda. É assim, né? Você tem que rodar pra caramba, amor. Tá, gente? Aí você faz isso aqui. Coloca. Chega lá do lado. Eu acho. Aí você vai andando. Acho que não. Acho que... Ah, eu estou prendendo o capacete também. Estou prendendo o capacete. Eu tenho tanta gambiarra aqui que eu não entendo. Ah... Será? Não, 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 não. É uma peça. Então, gente. Depois do outro vídeo, eu posso investigar o que é esse aqui, beleza? Esse aqui é o negócio pra trocar aquilo ali. Vou trocar. Não, eu vou quebrei agora. Então, gente. Isso aqui é pra trocar aquele negócio ali. Se eu quebrar com o negócio, que não vai durar muito tempo, aí se eu colo aqui, eu acho que é isso. É, né? É, ó. Ó, é. É. E esse aqui eu acho que é pra amortecer as coisas da vida, né? Tipo, se você colocar, é, colocar o enjão nessa parte aqui já, eu vou ver o negócio. Não, não é não. Não é não. Não é não, porque se eu quero esse negócio não é não. Ah, como eu sei pegar o chão muito grande, eu sei que desagradinho aqui, eu estou quebrando. Eu vou ter que amarrar esse negócio aqui, eu vou ter que tirar essa parte pra ficar mais longo. Coloca aqui. Aí você coloca aqui. Eu acho, gente. Eu acho. Eu vou instalar essa gambiarra aqui, porque eu nem sei que tá certo. Será que é uma pessoa que tem essa câmera e sabe tudo da vida? Deve saber. Eu sei. Então. Então, acho assim. Então, gente, vou colocar a minha câmera famosa aqui, né? Não tem nada a vida, claro. Ih, puxão, né? Tem que caber. Tem que caber. E depois eu vou colocar agora você pra tirar, porque eu não vou deixar isso aqui que eu fiz. Né? Isso aqui é uma gambiarra que eu tô com medo de deixar caindo. Então, né? Não é uma gambiarra que eu não tô... Viu? Não é minha câmera. Mas tá bem. Aí você começa a gravar assim. Eu vou começar a gravar assim, ó, gente. Fica legal. Olha aí, ó. Começa a gravar assim, você inclina pra... Mas, gente, eu vou pegar isso aqui. Eu gosto aqui. Ai, eu sei. Aí eu instalo isso aqui só pra testar. Só pra testar, tá? Reza pra dar certo. 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 Mas, isso aqui eu posso gravar assim. Beleza. Mas tem que ir mais pra trás pra eles colocarem o rosto, tudo. Gente, se não melhorar as coisas das coisas da vida, a culpa não... É da câmera. Também é. Tá? Isso aqui é muito bom. Porque tem coisas que você... Se você quiser colocar... Ah, isso aqui é fritado pra... Ah, fritado pra... Ah, que legal. Isso aqui é pra colocar... Gente, isso aqui é pra colocar ali, que já tá ali. Já tá pronto, pronto ali. Isso aqui... Gente, vamos tentar montar essa bagaça. Vamos lá, gente. Abrir, né? Gente, sem mais calor, fica pro lado, pode pelo celular, beleza? Não tem problema. Agora eu vou ter mais novidades aqui. Que eu vou ter uma câmera já boa pra gravar os vídeos. E pode entrar na água. Se cair na água, não tem problema. Mas, já vou usar só a proteção ali. Eu tô usando a proteção agora porque eu não tô no arfino. Vou usar essa proteção. Não, não. Tô falando que é assim, né? Porque eu acho que a gente... Eu tô falando que é legal, gente. Pera um pouquinho isso aqui. Pera um pouquinho. Não, não, não. Você quer? Gente, tá uma gambiarra aqui, gente. Eu não vou nem saber o que é. Ah... Isso aqui eu sei. Eu já sei, eu já sei, eu já sei. Isso aqui tem que eu... Fazer isso aqui. Pegar aqui. Fazer assim. Não é não. Ah, isso. Reza pra ser. Reza pra ser isso. Reza pra ser. Gente, é isso aqui. Basicamente, é isso aqui. Se quiser no próximo vídeo, deixe o like nesse vídeo aqui. E se inscreve no canal, beleza? Pra você quiser outros vídeos e eu ensinando isso aqui, deixe o like. Comenta aqui embaixo também, se você gostou. Então, vamos encerrar mostrando no pedestal a câmera ligada. Vou ligar a câmera. Primeiro agora, né? Vou ligar a câmera. Olha aí a qualidade. A câmera pode estar invertida. Porque é diferente, né? A tela é meio... Aí. Oi, gente. Tudo bem? Tá bom? Então, vou colocar no pedestal agora pra não tremer. Beleza? Gente, pra essa câmera aqui eu tenho que abaixar outras coisas também. E eu estou gravando vocês. Tá vendo? Agora vocês vão ver em mim, tá? Muito bom, tá? Vocês estão me vendo? Oi. Tá, oi. Gente, eu vou colocar aqui, então, outras coisas também pra eu... Tem que focar esse negócio aqui. Aí, ó. Tô torto. Não tem problema, não. Vou tirar isso aqui. Pra vocês verem, minha. Tá há 11 minutos já. O vídeo tá pouco, pode pra vocês verem aqui o negócio. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Oi, tá bom? Então, é essa a câmera. E ela desligou. Então, gente. Essa é a minha câmera. Que ela não desliga sozinha. Eu vou gravar várias coisas nela agora. Eu tenho que desligar ela agora. Eu vou gravar amanhã mesmo. Ela. E, gente. Agora os vídeos vão sair todos os dias. Beleza? Isso aqui é meio complicado. Então, deixa o like nesse vídeo. Que eu vou gravar vários vídeos. E se vocês quiserem também, eu ensinando coisas sobre youtuber. Tá vendo? É muito fácil. Pra iniciante que já começou no YouTube. Qual a sua câmera que prefere melhor? Não é uma câmera. É o meu celular. Beleza? E eu não tenho outra câmera. Eu só tenho só isso aqui. E essa aqui é meu celular. Beleza? Não tem nada mais. Só meu celular. E eu vou ligar a lanterna aqui. Pra vocês verem melhor. Muda nada. Vou desligar. Pra vocês verem depois no próximo vídeo. Que isso aqui vai ficar horrível. E, gente. Eu vou ensinar. E depois eu vou fazer. Um. Dois painéis de vídeo aqui. Beleza? E eu tenho que guardar tudo isso aqui depois. Então, isso aí se eu gostar. Beijo pra vocês. Beijinho. Adeus. Adeus. Um beijo pra vocês. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Se inscreve no canal da minha amiga. Vê esses leis de vídeo aparecerem aqui na tela. Beleza? E então, até a próxima. Tchau. Tchau.